Meu, meu desejo Azric, onde você está, meu querido? Também na traga de cidades bretonianas, né? Vou lutar lá só para evitar perder a gente desnecessária Porque o boy amonto sozinho do Leo 21 já pesa muito nessa solução automática aqui Vou colocar os escolhidos aqui na muralha Vou chutar os arqueiros bretonianos Então, eu não vou pegar o Badfire porque ele é um RPG que não tem legenda e pelo que falarei a legenda que tem de mod não é muito boa, né? Então é foda, não dá para jogar em live RPG Assim, dá para jogar em inglês, tá? Tranquilo, mas em live ter que ler tudo traduzindo Meu, vai ficar chato para vocês, velho E para mim, acredite Tudo vai ser despoilado Tudo vai ser despoilado Tudo vai ser despoilado Rá, o Mestre está estudo, movem rápido Rá, o Norte Guard é bem parecido com o Age of Empires Rá, o Norte Guard é bem parecido com o Age of Empires A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE Vá para nós! Vá para nós! Eles iriam ter um tipo de resíduos! Vá para nós! Vá, rapazes! Vamos pegar as arqueiras aqui. Em contos vinte de magia tiver 50% a gente vai atacar esses bônus aqui. Pro jogo do gagão. Dano mágico e recense a dano. Ainda tem espaço para nome nessa série? Talvez para senhor de exército, porque eu vou ter que montar mais exército com certeza daqui a pouco. Então provavelmente sim. Cavaleiros do Grau... A senhora de alabarda está perdida. 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 A senhora de alabarda está derrubida. A senhora de alabada está perdida. A senhora de alabarda está perdida. Vai entender Os tentáculos do passaralho, cuidado! Vai entender que será o que é o segundo golpe, os folhas de vida não são... Isso aconteceu em comum de ter o outro golpe. Tanto os outros não são! Isso que sizão! Tão tempo para o despoio! Tem tempo para o despoio! Tem tempo para o despoio! Termina! Pois é, hoje a live está um pouquinho grandinha já Não é pra compensar que ontem, quando eu ia conseguir fazer a live, já era uma e meia da manhã Aí não ia compensar Sabia que ia estar todo mundo ou bêbado ou dormindo Mesmo que a comemoração tenha sido reduzida esse ano, a galera aproveitou como pôde Então, achei melhor só editar vídeo e ir dormir Ou os dois, bêbado e dormindo Só pra contextos que a gente estiver vendo isso aqui depois, essa live aqui é no 1º de janeiro Sei lá quando eu vou subir para o YouTube, mas 1º de janeiro aí como referência Opa, e aí, Borremondio? Tranquilo? Acabou Tem uma verdade armadura nele aí, só pra ele ficar esperto E não precisar da bomba. A hierboa cheia de sangue. É o que quer dizer isso? Se você quer que eu possa te. Que bom! Agora mais tarde! Isso! Apenas o armadilho 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 O passado está muito louco dando um passinho para trás Apenas o armadilho AAA Apenas o armadilho Apenas o armadilho Coloca essa aqui O corrupto Escolhido Agora é o caos! Agora é o caos! Fraco! Por caos! E cadê? Feliz Ano Novo! E cadê? Feliz Ano Novo! Tem gente dos Lanash a gente já leu... Laura e Lorne já era! Vou pegar o Edward Vandercraw aí... Ahn, eu tenho que voltar pra destruir ali... É sim, né? Bom, aqui... Com certeza tem alguém por aqui, velho! Abraça ruínio lá! Não alcance a cidade ainda, então só vamos chegar perto... A gente tem que pegar essas cidades aí que... Foram confederadas de Averlândia... O Morguraf tá segurando aqui o... O exército pra... Pra Sucar... Que foi ferida na ultima parte Inclusive, quanto tem falta para voltar? Dois turnos Yes, my ruinous powers! Arbao vem pra cá Eu vou liberar aqui mais guerreiros do caos para a gente poder recrutar Por enquanto nem preciso segurar nada, porque não tem nem guarnição ali no Forte Dezoito, é, tem Despoilers, vem! O verdadeiro caos espera! Traga-o para a ruína! Quando os deuses da guerra é a única guerra O que é a tua vontade? O que é a tua vontade? Eu sei... Você é um deus agora? Tá, põe esse aqui Pronto Subiu de level Coloca roubar tecnologias São limões Especialista O exército do Arbao já está tematizado de Khorne já, Matheus Está full Khorne Mas na guerra Eu cumpri E eu vou destruir Eu vou destruir Despegue a ruína em eles Que poderá fazer isso aqui Para ir logo para os deuses da guerra De Skhorne Eu vou destruir Mas não vai destruir Você não vai destruir Eu vou destruir Mas não vai destruir Rei matador? Você quer um rei matador? Hummm É, rei matador já é meio que o título dele Se for pra eu colocar o título que eu quiser Dá pra recrutar pelo local aqui Já vamos meter uns... Só pra começar Já que esse cara tem uma carinha bonita Vai ser um exército de Nurgle Que até agora não consegui fazer também E... Hummm Parece do cavaleiro do caos aqui né Pra ganhar renda Já ajuda Kingslayer igual matador de rei Ever de fato Posso ter cometido erros Slayer King que é rei matador Que é o Hungrim no caso Já arrumou Oxi, é os peixes muito louca Ah, foi atacar os vampiros Achei que ele aventa caiu Os peixes tá nas drogas Só ignora É meio louca Baltazar também aí Achando que eu não vou atrás dele O Kisleven ainda tá na rotação de facção com o Boris Cara, posso jogar com o Boris A Katarin já foi né Já que não foi nenhuma facção do Império ainda Dá pra colocar Também tem as outras sub-facções Não precisa ser Kisleven Eringrade Tem a da direita lá É só Boris Hank, o salvador Quero ver se salvar alguma coisa aí Só dá pra selecionar Kisleven aí então Só que leve Kisleven Neferata Nunca vi Neferata saindo do lugarzinho dela Mas é uma primeira vez Entregou lá em Volksgrad agora Aí, aí A espada de quem Tá lá no vórtice Vem me chamando Uma pena que eu não posso Parar tudo pra ir lá Tá, vamos aqui pegar a última cidade da Bretonha Castelo Bastoni Subjugar que eu não vou Cajado canalizante O cajado de prata puro Marcado com todas as oito runas da roda de magia Um item como esse só pode intensificar a habilidade de um mago para canalizar Ok, coloca aqui Coloca aqui Já fui alvo da floresta, anões, orques, caos e ratos nessa rotação Ah, sim Sim, é, isso aí Sua sorte que eu não te alcanço, Baltazar Vou ter que lutar Vou ter que lutar Porque o Valmir tá puxando XP pra ele Oh, a resolução automática Oh, acho que agora a gente não vai morrer na muralha De qualquer forma De qualquer forma, iremos lá incomodar os espingardeiros Ok, vamos lá Deixa o Gra Munho tá hecha Não pode tocar o Gra Munho tá hecha O que é isso? Aglométricos, por favor. Tagging. Enquanto os vizards inimigos, Sparta! Jogar sua cabeça! Não se abenço. O que tem aqui embaixo? Batedor montado. Vá! O que é o Capitão do Império? Deixe-nos provar! Vá! 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 Todas as殺 é! Cada uno Não dividido, move rápido! Brannan, ele ainda tem que correr! Você é o meu! Chaos Chariot! Chaos Lord! Pega o Valmir. Pega o bombo. Pega, 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 mata, 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 mata. Pega, pega. Pega, pega, mata, mata. Eu pego o Poder. Seja muito bem. Silverheim, acabou Traga-os, Torói Agora com o Chaos Não aguentaram morrer Mas eu acho que vocês Eu acho que vocês não aguentariam mais uma campanha de horda seguida da outra não, viu? Já avisando, vocês não aguentariam duas campanhas de horda seguida Tenha certeza Demora muito Eita uma campanha de horda Raffling está dentro do Império, cadê? Só o Império ganhar e vocês fazerem os Raffling ganhar que eu jogo Quer ver que vai estar meia-meia? Ah, bom Tumulo para o ambicioso Melhor nadar abaixo do que boiar no ar e virar alimento de curvo Derrotou o Edward Wondercrawl Vem para cá com uma das estrelas de anões lá para Albion Mano Cansei de Albion encher no meu saco Como vocês gostam de encher no meu saco? Tua demanda Tua demanda Eles serão terminados Perder Tua demanda Tua demanda É, o Império está morto Não é que o Império está morto Tua demanda É muito difícil Cair diferente com os Vampiros e os Haffling Tua demanda Tua demanda Tua demanda A facção do Império está quase morta Quase Quase Aquelas confederaram com a Averlândia E abanhou demorando um pouquinho mais E eles ainda tem uns povoados aqui dos reinos dos Fronteiriços E depois disso Minhas poderes ruídas! Perceba agora! Estou no meu limite! Ok! Atira aqui! Tira aqui! Tem uma Luminarca também, né? Luminarca de... Ixi! Será que dá para causar a Rampage na Luminarca e fazer ela vir lutar melee? Aí seria engraçado! Como que eu mando todas as tropas assim? Seleciona tudo, Shift, clica para selecionar tudo, segura Alt, clica, segura e arrasta com a esquerda. Elas vão avançar na formação que você escolheu. Se você quiser avançar todo mundo e girar essa formação, segura Alt, segura esquerdo... Espera aí que eu selecionei um só. Segura Alt, segura esquerdo, aí você vai selecionar o esquerdo aqui, segurando o Alt junto. Segura o Ctrl e só mexe o mouse. Aí ela vai girar a formação. Do jeito que está aqui, olha. Então, lembra. Mesma coisa para mexer. Alt, arrasta para cima com o esquerdo, segurando. Segura Ctrl, gira tudo, você mexe a formação inteira. É, jogar aí dá dica, né? Jogar em live é isso aí. Não ligo não, velho. Nem esquenta. Vamos juntar na Elspet imediatamente. Vamos juntar na Elspet imediatamente. Deu tela azul na minha cabeça, louco, não expliquei devagar, velho. A Elspet está ali no sanduíche dela. Sinta-se sanduichada, Elspet. Vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? Não sei se você está pensando aí, minha filha, mas você não vai. Já era, virou pó. Sinta-se é salsicha do pão, também serve. Tá, vamos matar os prisioneiros. Enquanto esse portão estiver com a gente, o Império vai deixar atir em paz um pouco pela parte de baixo, que eu acho. Armadura do rosa prateada. Essa luzente armadura completa de prata é leve, mas ainda só confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do artifício élfico. Rosa do túmulo a gente já leu mil vezes. A gente já ganhou tanta taxa de pesquisa da Elspet que... Tá osso. Olho de tizente. Doze dias de defesa e ataque corpo a corpo. Essência global 10%. O que? O que? Um ato glorificante. Alguém que eu não mexi. Aqui estamos recrutando, não vamos a lugar algum. A gente poderia deixar outro exército sendo feito aqui para a gente jogar em Albion também, velho. Porque Albion vai estar lotado de coisa, né? Então, aqui a gente tem algumas opções interessantes para usar do Sr. Lendário. Sr. Lendário, mas de mod, tá? Quer dizer, Sr. Lendário dá Lendário, incrivelmente Lendário. Ahn... Tem esse campeão atizente, o I-Code, que ele é lendário mesmo. O Fireforge é legal, que eu já usei. Hammer Storm e o Stormheart é interessante, velho. Esse aqui tem um negócio interessante. Não sei porque o nome dele não aparece, mas... O outro estou com o Stormheart. Gosto da armadura dele, acho show. Hum... Com esse daqui... São as coisas que ajudam aí no... Nas paradas. Você tem magia de fogo também. Tá, apanha a bola de fogo, apanha a caveira... Chama ardente para combar sempre e acessando a minha licença. Na real não, calma, fiz merda. Aqui, aqui, aqui... E a cabeça com a gente. Você pode deixar construindo aí... Construindo não, recrutando o Cavaleiro do Caos. Pega esse daqui... Você vai arrumar para Albion. É como vocês gostam de botar herói no exército, hein? Meu amigo... Seria pessoas que usam preto na rua vampiros? Lógico, velho. São os famosos góticos suaves. Sim... Eu arruinei o poder. Agora é o caos. Eles estão lutando. A batalha. Não tem um jogo legal nesse Game Pass do PC. PQP. É bem ilimitado, cara. Estou quase só deixando os Game Pass sortear para ver o que eu jogo e... Jogando, cara. Porque... Quanto mais eu tento escolher, menos eu jogo. Basicamente. Valeu muito a pena jogar o Doom. Mas... Só isso aí, velho. O Gear 5 eu estou enrolando para terminar também. Tem que voltar a jogar. Nem tem mais vídeo para postar do Gear 5. Eu já terminei de editar tudo. É, lançou Among Us. Pode crer. O Baltazar vai alcançar o Urt Bad, né? É um maldito mesmo. Só para me encher o saco. Agora marcha para cima para não te alcançar. Não, ele vai ficar lá quietinho. Não, ele vai usar marcha para cima. Porque ele quer me incomodar ao máximo, né, velho? Ah, já vi esse Carryon já. É bem ok, né? O tipo de jogo que eu falo assim... Nossa! Eu estou me divertindo horrores! O Breton vai se matar aqui, né? Oxi! Atacou, desistiu. Sad reactions only. Minecraft Dungeons. Chegou... Crossplay recentemente aí para o PC, né? Que eu estava jogando sozinho, que não tinha ninguém para jogar comigo. Embora o meu control fique dando dash sozinho, o que é um desafio extra para o jogo, já que é muito fácil. É, agora o André está maquinado de placa de vídeo ainda, velho. Isso é louco. Esse cara tudo com as máquinas voando alto, velho. O Neferata Gatinha. 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 Pena que não é tão fácil. A facção que por algum motivo o FPS cai ali na passagem de turno. Mas agora voltou para as recente. Eu estava com medo já. Acho que não tinha zoado de novo. Mesmo escondendo a prévia da parada. É que a passagem de trono é muita loucura, né velho. Rebelião para todos os lugares. Nossa, eu só queria alcançar a Baltasar Gelt. Eu seria tão feliz se alcançar a Baltasar Gelt. O tempo de demônio chegou. Isso é o que? Sim, meus poderes ruins! Tem alguém aqui defendendo esse lugar? Não. Atenção! Vamos estar sobre isso! Atenção! 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 Agora é a hora da minha! A sua demanda! Todo mundo é vassalo do duque vermelho O duque vermelho está com 3 cidades Há uma desesperação Vocês querem que está com 1 cidade? Uma desesperação de pedra que tenta fazer amizades Na garante com 30 cidades Vocês querem os piratas? Vocês querem se tornar meu vassalo? Por 190 mil Caraca Esse cara... Difícil de agradar Vassalos Rochland Talabega Ah, ele está libertando a facção lá atrás Nossa, como eu odeio essas facções de horda Eu tenho um ódio de paixão dessa galera O caos Eu vou aparecer aqui no meio das suas cidades E vou começar a libertar um monte de facção Foda-se Ahn... Eu poderia começar atacando Artois Mas eu tenho muitas cidades não E o passarário sozinho precisa cuidar dessa galera aqui Realmente tem que me livrar da abertura inteira Mocilono quis juntar a guerra Ok Melhor para mim Oh, e então O tempo de demônio vem Realmente põe o de corrupção A sua desigualdade Escolta-me Vai atacando os exércitos deles Ai Bloqueando o outro Muito bom Quanto mais a gente conseguir ter a palhares melhor Quanto mais a gente conseguir ter a palhares melhor Eu ia para a Alba Mas já que eu estou aqui Vai ser esse pra cá enquanto a gente monta aqui o do Stormheart Depois a gente vai pra lá Tem que destruir as facções de novo Aqui não pode deixar uma ruína em pé E aparece 5 facções de volta Eu já destruí E é isso Dominar o Vortex é muito mais rápido que dominar o Império Tem que ver Zen, algum dia tu vai mostrar a Morena O que? Minha namorada? Você pode ver ela no Instagram Tem foto com ela Agora no canal ela não vai participar Porque não é o conteúdo que eu faço Tipo, não é vlog, é a história da minha vida Eu sento aqui e jogo videogame E como ela não joga Então não tem porque ela participar da live Mesmo porque ela não gosta Tem que respeitar as escolhas E eu também nunca quis chamar Porque o canal é uma coisa minha A espada de quem estava em Norska Agora voltou para o Vortex Estou tão confuso Tá, relaxa que daqui a pouco a Guardação está terminando de construir Aí Baltazar, vê se você fica pilhando E aí você está fudido meu parceiro Espero que esses homens que te ataquem aí agora O Valmir já voltou, o Elspeth já voltou, galera que é demais mano Veja a hora de tirar tudo Tira tudo isso de Sr. Lindar do mapa Fica pesando na minha resolução automática Guerra infinita, cara, jogar com facção do Caótica é isso aí, ó Ah, esqueci que tem que mudar o nome desse cara aqui, né Amatador de Reis E aí Bretonnia pelo menos Já foi de base Ao menos disso a gente se livrou Vou atacar a uma esfera Com esses exércitos incríveis Ah, acelera aí Ostermark, vamos Ah, acelera aí Ostermark, vamos Ah, acelera aí Hum, eu vou assar lá embaixo e continuar apanhando Pra variar Nossa, tinha um exército atuado lá embaixo Por que, velho Mano, what? Arto é aqui em cima, o que o cara tá fazendo lá embaixo, velho? Se é tudo mundo aliado ali Mas tá bom, né Tá, você pode colocar a imortalidade Que assim a gente vai ver você virando pédrica, com certeza Vem pra cá Cadê esses putos de Horda? Cadê esses putos de Horda? Eu vou terminar de pegar aqui As castelas de Horda lá, né Porque lá embaixo ele não tem cidade nenhuma Não tem problema Ok, corrupção Poção da resistência Aqueles que consumirem uma poção da resistência terão suas pés endurecidas Fazendo com que lâminas e flechas Fazendo com que lâminas e flechas ricocheteiem ao trocar seus corpos Mesmo nas partes sem armadura Passaralho segundo Passaralho segundo, ataque Essen Vamos pegar a cidade agora, né Pra não voltar a facção Ela vai se matar em alguma cidade minha que tá sem guarnição Tipo... Kruggenheim Arbal, vamos atacar aqui Arbal, vamos atacar aqui Safe Vamos sair e lutar A tal é que eu puder evitar de lutar eu evito, cara Porque tem muita cidade pra pegar ainda Tem um botão que a gente já viu Pronto Agora eu vou juntar pra pegar os demônios de Khorne Mas aqui eu vou tirar esses daqui Você está atacado? Vou pegar esse daqui Vocês... Pega a marca de Khorne Nossa, eles vão ganhar fome Aí é sinistro Infantaria com a fome, velho Me impressiono com a economia dessas facções pra manter tantos exércitos Não, mas a máquina tem que ter capazes de economia, cadê? Lutar ou morrer Na auto escolha Lutar ou... nunca houve Ahn... Isso daqui dá até corpo a corpo, não é defesa Diferente da do... Primeiro passaralho Aqui a gente pode atacar a cidade aqui debaixo Grain's... Tadit Que eu vou ter que lutar porque tem a Elspeth, né Fazendo peso na resolução automática Peraí que eu já luto Aqui tem 18 Como é que você colocou 18, cara, aqui, velho Nossa, também vou ter que lutar E a Suca E a Suca, não voltou ainda? No outro canhão? Aqui, Suca mil buracos Ah, essa marca pode colocar pra ela Dádiva do caos pode ser pra... aqui E esse daqui pode colocar pra um canhão Vamos fazer o dela primeiro que vai ser mais rápido Que não tem nem senhor lendário aqui Sou querido com o solo player Sou querido com o solo player Então vamos atacar daqui Pra poder acertar os morteiros mais... de boa Opa Opa Tivemos mais um Ou esse foi fake e o programa não mostrou o follow Ué Não entendi Acho que esse... não entendi Não apareceu a notificação pra mim que deram o follow Eu ouvi o barulho, mas não apareceu nada Ah, mais um fake do KD, por isso que não apareceu então Porque tirar o follow e dar o follow de novo não aparece na notificação Só no alerta Deve estar nos dias de carencia de atenção, pelo visto Ano novo, não sabe como é, o povo está carente Você já viu o jogo StarCraft 2? Bom jogo Já zerei ele inteiro no Youtube, port Faz um tempo As DLCs incluso Tirando a da nova porque eu não gosto da nova Como assim você não acerta ali, canhão Como assim você não acerta ali, canhão? Como assim você não acerta ali, canhão? Bom jogo Bom jogo Bom jogo Tudo, tem oännito Emovido Deve entrar Um jogo Tão caindo Um jogo Minha Mastery é absoluta! Minha Mastery é absoluta! Atenção! Mantenha-se! O que é seu? O Senhor está fazendo a limpa aqui, voltou com a fura de 37 espartanos. Faz um mês que eu assisti esse tal de zang aí, cheguei faz um mês, cara legalzinho. Beleza, legalzinho né, beleza, isso mesmo então. Não, isso que a gente ganha de elogio, legalzinho né velho. O barco de magia não é nada. Ficar e o fogo. Eu tenho um mestre. Fique-o. O fogo ultimate. Fale o fogo. Faz um minuto. Vivaldo! 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 Ativa! Viverna! V glamour! ược! Viverna! Vou o posso verlos cairrem! Eu vou encuentro osOM cor薄. L kablosFolOr! soll Soc terminated! Lá vou perder o suco de novo Só que não Tá lá Ok, corrupção Corrupção espalhando em tudo aqui Transformar o Império no Brasil E foda-se Não aguento mais o Imperial liberando a facção Agora esse daqui Contra a Elspeth de novo Porque ela é carente Tá bonito Aqui a Elspeth vai cair matando em cima da gente Na muralha com certeza Só preciso tirar essas duas muralhas daqui O resto pode se jogar lá sem problemas Mas ela tá indo pro meio Pelo menos Então ela não vai deixar meu saco Com a pace Zigue-zague para a vitória Zigue-zague para a vitória Aproveita o reload Aproveita o reload Pegue os pingardeiros Pegue os pingardeiros Que eles que dão dano Um, acho que eles quebraram o portal Vejo muitos larbadeiros aqui no... Será que eu vou bater no meu Gramanhol? Vamos lá, todo mundo... Todo mundo feliz no Gramanhol, vamos embora! Não vão? Então, beleza! Tem que ser legal, hein! Devolver! 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 O que é isso? Caça a mortes, arqueiros, mas são antigrandes... Não tem problema O cérebro tem grandes problemas em diferenciar artérias de fome... É porque quando a gente come a gente está feliz... Quando a comida é gostosa, né velho? E o tédio não é feliz, então você quer ficar feliz... Aí você quer comer mais... Normal... Não julgo! Vá, motoqueiro fantasma! Faça festa! Vá, motoqueiro! Tem um morteiro lá no fundo... Eu não tava vendo o nosso view, mas não tinha certeza que tinha... E eu realmente não vou querer ir lá com a Elspeth mexendo saco... Eu prefiro matar todo mundo aqui de boa... Com os meus monstrinhos... O morteiro vai dar mais fogo amigo do que bater neles... Sem muita glória... Vá... Vai, motoqueiro! Pensa coca-pensa-pensa- CHAHOU-AZI Capra! Episodio nativa Enterprise Consult steals A torrada inicial nos caras ali, por exemplo ficar mal acostumado. Tzintz is bum! Tzintz is bum! Tzintz is bum! Chaos Lord! Tzintz is bum! Fala aí, Fruity. Boa noite, mano. Bom descansos. Fala pela presença aí. Até mais! Estou livre! Para os deus caos do Caos! Agora é o nosso tempo! Caos Lord! Com haste! E então! Tzintz is bum! 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 Abatedores montados de lança grahaia, vindo aqui encher o meu saco. Os monstros vão avançar aqui. Minha carruagem flanqueia depois. Quase terminar de bater esse genero do Império aí. Sem problemas. O objetivo da campanha é trazer caos. Sem o Império, sem a Breton e sem os Elfos Nobres não tem ordem. E sem os Anões. Segue avançando. Segue avançando. Até o Hospit fala assim, opa agora estou entrando. Segue avançando. Os Anões do caos são Brody. Ae, foi, 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 foi. Ae, foi, 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 foi. Onde está o Porto? Boa noite! Valeu pela presença e até mais. Agora você está acabada, Elspir. Agora você está acabada, Elspir. Deixe-o em todos! Deixe-os todos! Deixe-os! Vá! 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 Eu vou ser terminado! A rosa do túmulo de novo. Essa vez para outro senhor. Não cansa de sair rosa do túmulo. Dessa... Dessa bagaça. Bom, mortalidade para o Houto que já alcançou. Level 20. Antes que eu esqueça. Aqui esqueci que eu tenho que mudar o nome dele. Mas agora eu lembrei. Que não é rematador, é... Matador de reis. Kingslayer. Destrução para todos! Passarão já mexeu. Azrik já mexeu. Você já foi. Arbao. A gente está juntando crescimento. Suca já mexemos. Você está recrutando. Mas você não fez ação ainda, né? Então bloqueio o exército aqui. Assertar a comunidade daqui. O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? E aí eles não vão ficar sem cidade. Nossa, olha onde estão os elfos nobres, né? Isso que o Malekith está em guerra com eles, hein? O que você fez? Lá vem a espada de cani no meu território. Ah, a espada de cani vai vir passaralho pelo que parece, né? Está vindo do meu pé aqui. Olha lá. Olha quem está trazendo a espada de cani para mim. É um otário mesmo, né? Ele ficou triste porque eu falei que eu queria pegar a espada de cani que estava em Norsk. Ele falou, deixa que eu leve até você, meu querido. Não fica triste não. Eu leve até você. Que amiguinho que ele é. Que amiguinho que ele é. Então eles vão se matar aqui mesmo. O Kruggenheim vai cair para eles. Mas eu vou voltar lá. I'll be back. Tem outro que atacar. Aí ele vai abandonar o Senhor que ele não tem... Que ele já pegou cidade, né? Provável. Nossa, meu vassalho de Norgon não morre nunca, velho. É incrível. Só faltou o Senhor Leidardo para ele sair chutando todo mundo. Se morrer, morreu. Extermínio dos fracos. Retalhe os atalhos não serão todas toleradas. Se não mantiver o ritmo, irá se tornar um alimento dos canis de guerra. Alcança mais 5% para a salvação da vida. Salteadores. Velocidade mais 10% para cães do caos e salteadores. Agora a gente pode buffar... Os escolhidos aqui, mas a armadura, porque eles tem pouca, né, velho? Acho que acho que vocês ganham um pouquinho mais. O que é que vocês ganham? Por que o caos? Vá! Agora! Vá! Iro de Khorne. Semblante banhado em vísceras desse indivíduo. Personificação da fúria do Deus Sangrento. Efetuação de herói bem-sujido. Ação de atacar em unidades causa mais 15% de baixas. Ataca esse cara aqui. de um trombone. Atacar o inimigo. Que ele está pelo barco. Voce os inimigos em vísceras. Deixe! Não vai. Você já faz o inimigo? Não vai acontecer. Deixe, porém... Não vai. Espere! Não vai. Mais coisa de Khorne, coloca aqui, não vai dar para alcançar com certeza o Balthazar ali em cima, tem essa Stengard para a gente pegar aqui e tem essa do Império lá de baixo que eu falei, então vamos vir para cá com açúcar Fora isso, os outros caras que vão cuidar aqui, cadê aqueles caras de Horda? Sumiram Tá, estamos em guerra com os elevadores de Monde de Hebe agora, seja lá onde eles estiverem Vamos tirar o Aldebranj do mapa de novo, perdi o Gigante Cerco, deve ter seguido a Stengard do Hobbit e deu uma cabeçada na muralha Agora é o Cháos! O que você tem aí meu querido, para substituir meu Gigante? É o Grande Tauros, foda-se! Agora é o Cháos! Queria saber, cadê essa Horda dele? Será que o Otarian vai trazer a espada de Kain no meu pé mesmo? Seria um presente sim que eu adoraria ele ganhar, vou até ficar perto dele para brigar comigo E aí Otarian, se ela me der a espada de Kain, eu vou ficar fazendo o segredo dela para mim E aí Otarian, se ela me der a espada de Kain, eu vou ficar fazendo a espada de Kain Eu poderia ter lutado para perder menos gente aqui, viu? Porque se os elevadores de Monde de Hebe me atacarem agora vai ser um problema, com certeza, mas... Tudo bem, velho, uma batalha que eu puder evitar, eu evito, mano, porque... É muita facção para bater, velho Hummm... Então eu poderia mandar você para cá... Talvez já estarem na hora de a gente declarar a guerra nos anões, mas para declarar a guerra nos anões... Eu teria que começar atacando aqui de cima, para eles não montarem reservas atrás de mim, velho Então eu acho que é vale a gente subir nali Eu sei lá como que eles vão atacar ainda, velho, nossa relação é menos 1700 com eles Eu realmente não sei como é que eles vão atacar ainda Chaos! Tempestas em mim! Três inimigos! Ok... Você tenta! Hummm... Então esse daqui vai reduzir um pouco a manutenção do exército Hummm... Então você pode recrutar mais guerreiros do caos... Assim que a gente começa... Aqui a gente precisa de quanto agora? Quatro de crescimento, tá... Rapidinho... Os deuses do caos... Eee... Pastor... Por favor que o Eutário ataque o passaralha, para me dar a espada de cane... Confira o seu potencial Eutário, me ataca... Ah... Vai correr mano... Que isso... Otário... Achei que o cara tava vindo full motivado a me dar a espada... Tá dando no pé... Eee... Moleque, você vai atacar o vórtice ou você vai esperar eu chegar lá, velho? Porque... Você tá com 30 cidades... Tá olhando o vórtice... O que tá fazendo aí, meu querido? Não tá fazendo nada... Mais uma cidade que o Baltazar achou pra me encher o saco... Que ainda tá sem varnição... Obrigado Baltazar por ser um pé no saco... Ainda bem quando eu expiro... Nossa, a espada já voltou também... Vai me encher o saco... Ai... Como eu quero me livrar desses senhores lendários, velho... Vai ser maravilhoso quando acontecer... Entrou em marcha, tomou atrição... Você provavelmente morre pra rebelião aqui... Se eles atacarem no próximo turno... O Bordelô tá tendo problema com o Elfo... O Bordelô tá tendo problema com o Elfo... Tá de boa... Nesse turno ela já tá full... Se a gente não sofrer nenhum ataque... O Bordelô aparentemente... O Bordelô aparentemente... O Bordelô aparentemente... Tem que atacar os Elfos também... Então é o mesmo problema... O Bordelô aparentemente... Eu quero ver o que aquela facção de Horda vai fazer... A gente tá em guerra agora... O meu vassalor também vai... Vai que o meu vassalor faz alguma jogada incrível aí... E eu perco né... Nunca sabe... Vai lá... Bateu na bocadinha do Império... Esse aqui bateu algum exército dos anões... Ok... Ok... Fritz subiu de leve... A gente pode colocar... Reconhecimento... Acredito... Mortais vão crescer! Nunca parar... Aquell... Espírito... Cão! Enquanto ela desce para pegar as cidades do Reino do Sul ali O ultimo ponto da suca vai para... Não esqueci de pedir a existência dos cercos inimigos reduzidos, embora nem segure o cerco, só ataque As suas demandas Para variar, um tec que falta para poder atacar ele Aí não tem jeito, né? Você pode colocar mais um ponto aqui para os aniquiladores Nosso maguinho pode colocar aqui Agora é o Caos! Agora é o Caos! Pronto! Morto vocês não sofrem mais Não sei se eu coloquei Cavaleiro, né? Aqui, Cavaleiro do Caos O que? Você vem para cá Fazer scout para mim ali Quem? Quem ia não mexer Arbal! A gente estava subindo ali para começar a brigar com os anões, né? Aqui deve ter umas unidades interessantes Com você aqui em cima Coloca os secretos guerreiros do caos Eu acho que vou só esperar aí para recrutar uma coisa melhor Acho que eu vou só esperar aí para recrutar uma coisa melhor Mas aqui não vamos para Albion como eu queria Tão rápido O Chiflor não vai conseguir recrutar nada aqui, velho Cidade de level baixo Com o voado pequeno Não vai ter slot para ele fazer nada Vocês podem subir aqui para incomodar esses exércitos elfos que estão subindo aqui Porque essa é uma ameaça mais imediata para a gente Não que eles batam os Fartorael, né? Mas... É bom ficar atento aqui Pega esse daqui, sei lá, não tem mais o que construir no deserto dele Agora é isso Foi todo mundo E acho que eu já posso conseguir para você também aqui os guerreiros do caos Então bora O Arbal também já deve estar com o crescimento que eu queria, né? O Arbal também já deve estar com o crescimento que eu queria, né? Oito de crescimento, beleza É isso aí Precisa de seis, né? Na próxima torneia a gente vai estar construindo já Ai, está quase acabando Mataram esse Império Que negócio chato Mas não dá para ignorar, né? Eu queria muito ter feito uma campanha ignorando o Império Mas não dá porque os caras te caçam o mapa inteiro, velho Então se você deixar eles vivos é só dor de cabeça É só dor de cabeça É, essa espada de quente tá muito difícil de pegar, velho Pegue o pombo, pegue o pombo Acho que a estratégia da de Lotrion foi basicamente fazer eu ficar correndo igual um tonto aqui Atrás da espada Enquanto a Bretonica o ataque vai se reconstruindo Boa Boa Já vi se eu não tinha destruído o Rochland ainda Agora sim meu vassal vai precisar de lá embaixo Aí finalmente ele vai começar a montar exército aqui em cima Que é onde ele deveria estar montando, né? Eu acho engraçado Eu acabei de declarar guerra no vassalo dele que ele se recusou a entrar e agora ele vem pedir pacote na agressão Mas não, pode quebrar meu vassalo na porrada, eu não ligo Só faz aqui o pacote na agressão comigo E a gente fica bem Depois de aqui Deu E aí E aí E aí E aí Será que finalmente o vassal vai morrer? Ele pode ter pedido nas cidades de Norska mas ele tem uma fossa infernal ainda para construir Então não tem problema de perder essas cidades aí. Tem aí porque ele pode conseguir coisa boa, mas até chegar em Fosfernal é um pouco mais difícil para aquela galera que está atacando Norsk. Não, sem paz. Sem paz, só guerra. Mas ainda não tem a linha. Tá, o forço não tem guarnição ainda por um turno. Aqui também. Aqui em cima já tem, né? Vou chegar perto ai só para assustar eles de atacar as necessidades sem guarnição. Na real fica aqui do lado da cidade. Açúcar vem para cá. Atrição aqui por quê? Corrupção vampírica? Está 36% velho. Então eu vou ficar dentro do Forte. Próximo turno a gente passa aqui. Vamos aproveitar que tem uma rebelião para ganhar uma XP aqui. Para que todos nós façam. Para ir para distração. Talismã do Vigor. Aqueles que portam Talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que mudam esse enorme mortal. Melhor esse daqui. Pode ficar acampando enquanto a gente melhora as paradas. Arbal. Sim! Minha ruínia tem poder! Para construir os demônios de Khorne. Esse daqui. Pode aproveitar e engatar esse aqui para pegar Escolhidos. O que eu faço com você, meu caro Eutárion? O que eu faço com você? Destrução para todos! O que? Você talvez possa vir aqui para me ajudar a pegar a espada de Kaine. Ou a gente sobe para Albion lá. Vamos para Albion. Coloca aqui agora. Depois eu escolho uma runa ali. Para a gente usar. What? O que eu faço com você? Agora é o caos. Coloca um cavalinho para você. Cavalinho estiloso. Show! Você pode melhorar esse daqui. Vamos falar sobre isso! Batem na batalha. Eles vão se dominar. Acho que é isso. Esses dois pontos verdes do meu vassalo. Menos mal. Vamos atacar a Languille. Provavelmente. Eu nem vou me dar o trabalho de defender. Porque eu sei que esse exército ainda não dá. É bom que você fica um tempinho tomando atrição para mim aí. Você não vai conseguir trocar a instância que você está. Você podia colonizar agora, Euthalion. Ah, se não ficar juntinho do lado do outro, show. Melhor ainda. Próximo tronço para de quem é nosso. O Malekith parece que está indo para o Vortys. O que é bom para mim. O que é bom para mim? Então, vamos lá. 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 Só mais algumas cidades, velho, e acaba essa desgraça de império ou facção chata. Como que pode, império é mais jato que o caos, né velho? Não de jogar, de enfrentar. Tá lá, meu vassalo perdeu as últimas cidades que ele tinha lá embaixo, agora é só focar em exército aqui em cima, meu querido. Esquece aquelas lá. Muito bom, muito obrigado aí por matar esse cara pra mim, que eu nem sabia que ele tava aí, mas agora você destruiu ele pra mim, então eu agradeço. . 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 Já que por enquanto eles ainda não declaramos guerra nos anões Para cercar eles por todos os lados mesmo Coloca isso aqui para a gente pegar os demônios depois do caos A gente pode colocar por escolhidos agora, né? Opa Aí, tira um desse também Se bem que os Jarmar Grand nem precisa Porque a Jarmar Grand vai ser os Bloodletters of Khorne lá, né? Aqueles que são DPS Coloca esse daqui E aqui agora Temos dois exércitos machucadinhos dos Zéus para chutar ali, né? Show de bola O Durak deve estar carente aqui, né? Se pegar a cidade você morre Suca Desce aqui sem ser em marcha para a gente ver o que tem aqui Esse aqui já tem a cidade aqui do Império para pegar, então é nela que a gente vai primeiro Sem medo de ser feliz, que a gente ataca no próximo turno eles já Aí Eu tenho um monte de Senhor Lendares esperando a gente aí Três deles Você pode vir pra cá porque depois a gente... Na verdade vem pra cá, harto ar Você consegue bater neles Show de bola Não sabia onde eu ia usar você, mas agora eu sei O que é que é isso? Ah, caralho E aí você vindo pra cá que eu preciso pegar um porto pra gente chegar lá mais rápido Machado da tempestade vamos colocar, deve dar alguma magia pra gente Exato Uma arma carregada com o poder do coração de tempestade O raio flui através dela e o poder é grande e pode ser apenas usado por Hikok Agora é o caos Tá, vamos lá pra essa batalha aqui que eu já enrolei bastante Deixa eu só ver se meus caras não alcançam pra machucar eles Que já me ajuda Se conseguir Conseguem ferir o Marlo pra mim Vocês também quando eu preciso, viu É a dupla aqui, né São limões, né Aqui a suquinha Ok, vamos lá Dois exércitos full dos elfos nobres aí De um raid Tier... Tier 3, né Na verdade está bem forte esses eles aqui Mas vamos embora, a gente consegue, eu acho A gente vai ter que rushar pra cima porque eles estão com reforço, né Vai aparecer lá atrás, tem arqueiro pra caramba também Não dá pra ficar aqui parado esperando Deixa só um pouquinho de espaçamento aqui nas unidades Pra gente não tomar a espada de caen em 3 unidades uma vez só Pra vocês vêm aqui Aqui Vocês todos juntos Canhão dos infernos fica aqui Passaralho aqui Campanha aspirantes aqui A valareira arqueira ali se puder eliminar, aceito É isso que você só acertar, né Se bem que se eu me jogar lá no meio, ele vai usar a espada de quem em mim É bem provável A espada de quem lá atrás já Calma, deixa eu entender o que está acontecendo aqui As fênix arcanas jogaram as paradas delas Joga esse negócio aqui Vem pra cá vocês, vem pra cá vocês Eu tenho que tomar muito cuidado aqui porque Dois tapas da espada eu morro, né? Se bem que ela está aqui voando ainda Vem pra cá, vem aqui Nossa, ele é diferente de destruir a deles, então não preciso me preocupar tanto de onde eu estou mandando as unidades atacar, velho Aí vocês... Pode correr lá atrás Estão pegando os arqueiros deles que estão chegando lá É bom A gente pode pegar esse cara aqui, esse daqui O Tireon chegou aqui agora Aí é um problema passaralho, sai daí passaralho Passaralho sendo seguido, fulputasso, ponto MP3 Ainda bem que não tem a jaula de Tori e Viresi aqui O Tireon é a glória de Tammoth Todos os braços do Tammoth Tammoth, Tammoth, Tammoth Tammoth, Tammoth, Tammoth Tammoth, Tammoth Sai dai, passaralha Só precisem segurar o otário Segura o otário e acabou Você sai fora aqui Vem pra cá vocês, peguem essa arqueira aqui Alcançar essa cavalaria arqueira ai não vai dar nem fudendo Caos, naos, desligue a terra, pegue a terra A terra de sangue 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 Sultana Podem acertar Vem-se A terra de sangue Pariu mesmo, inclusive Muito boa, muito bem jogado Sultana Pega esse desgraçado Deltarion aqui que ele está me caçando... Chega mal em todos os arqueiros dele... Vem aqui em cima do Deltarion que ele está me enchendo o saco... Derecha a morte! Toda a glória! Calece de noite! Os ruínos vão cumprir! A dor será desvanecida! Calece de noite! Calece de noite! Três mortais de trânsito mortais. Os mortais de trânsito. Segura-se-me. Pegue-se rápido! Escolhido! Traga-se-se para o Fornthor. Obliterate-se! Pegue-se rápido! Os mortais serão descobertados. O que? Um monte de heróis! Eles são apenas muito gloriosos! Correndo! Filhos! Correndo! É hora de despojar! Nós servimos os deuses! Move rápido! 150... 140... Achei que ia conseguir usar ela de novo ainda, mas tudo bem O último jarro desesperado no passaralho! Sai daí, sai daí passaralho! Não vale a pena! Aí! Uff! Tá lá! Espada de Ken é nossa agora! O que é só mais uma magia em área para o passaralho matar 57 milhões? A espada de Ken sempre busca os poderosos! Você derrotou a pessoa que portava essa espada! O sangue do oponente caído mal esfriou e ela já lhe convoca! É hora de liberar o poder divino contido nessa lâmina! A extraordinária espada de Kayne Ela é uma arma com força incomparável Nas glórias que lhe aguardam Ok Cadê o atributo que eu ganhei do Eutário? De si pra Brumas Com o bichinado defensor derrotado, Ultuan está exposta Derrotou o Eutário em um casmurro Essência taxa de distância, mais 10% Atributo de defesa contra investidos de unidades grandes Só terminar de matar essa galera aqui Obrigado pelo presente, Ultuan Agradeço de coração você ter trago pra mim Essa belezinha Fico muito feliz, apresentão de ano novo Tirar esse tempo agora pra repor meu exército Dois turnos só rapidinho Quão errado é ter um morteiro que arremessa a bode Isso é o que tem de munição pra fazer o que, né? Beleza, só passar esse turno aqui Salvar e continuamos outro dia Já faz duas lives que eu falei que eu ia destruir o Império Mas não dá, os caras se multiplicam com barata Eu pisco, tem 5 exércitos Vamos ver aqui que eles vão decidir fazer aqueles exércitos lá em cima agora Tem um exército meu de cada lado Tô curioso pra ver qual vai ser a decisão que a máquina vai pensar ali Que ela vai conseguir fugir dos 3 Fica vendo Atenção Full direita Muito bom É o único lugar que eu não consegui alcançar ninguém E ela nem tinha a visão do cara lá em cima Então, muito bom Talvez esse ali eu tenha alcance Baltazar Ela vem com as ruas que mexeu o saco E ela vem com as ruas que mexeu o saco Albion desistiu Depois de ver o exército dos anões do caos Com 6 aniquiladores se aproximando Mais um bem Um bem Esse meu vassal do Barsoling adora uma tícora. Sim! Minha reação está morta! Olha que maldito! Conseguiu achar um ponto ainda! Vai tomar um turno de atribuição aí, quanto mais atribuição você tomar pra mim, melhor! Já que seus exércitos já estão bem machucados!